Quero chamar aqui no palco uma pessoa que eu tive a honra de fazer essa canção E tenho a honra de ter como um pai Vem pra cá, Márcio, vem, Lopes Te contar o que aconteceu Mais ou menos assim Acordei bolado no problema outra vez E olha que nem tô acostumado levantar as seis Aquele tipo de coisa que vem pra tirar a paz E quanto mais vale eu entro, quero mais Lembra aquela mina que eu pegava? Ela me ligou falando um monte, eu pensei Que era por causa da melhor amiga dela que eu tava pra pegar Gritava e só xingava, era daí pra lá Isso tudo já passei, quantas vezes eu driblei E olha que o dia foi bem corrido, nem me esforcei Aquele tipo de mina que sai anúncio só pra te provocar Rebola, mexe, desce, te olha querendo dra Se pá até faz correr na esquina Nem sei Mas com as amigas na balada se camufla bem Eu nem pergunto nada que é pra depois ela não vir cobrar Porque no final da noite eu quero mesmo é trepar Isso tudo já passei, quantas vezes eu driblei Todo mundo quer julgar, sem ao menos perguntar Mas quer saber eu já cansei E pra quem quiser falar Isso tudo já passei, quantas vezes eu driblei Todo mundo quer julgar, sem ao menos perguntar Mas quer saber eu já cansei E pra quem quiser falar Como fumaça embaça, toda treta o dia queima e alastra A mentira tem que contar a vira dó Toda positividade se transforma, a realidade deixa de existir E você ter a cara a tapar, não te pus aqui pra provar nada O foda da fada é o fardo de ser Manda todo mundo se fuder Isso tudo já passei, quantas vezes eu driblei Todo mundo quer julgar, sem ao menos perguntar Mas quer saber eu já cansei E pra quem quiser falar Shut up Rudinho Santos Valeu Vem!